Beto está cheio de energia para começar o curso de Engenharia Elétrica. O engenheiro eletricista pode atuar na operação, manutenção e inovação de sistemas de comunicações, transmissão e distribuição de energia, infraestrutura e fabricação de equipamentos. Relacionado à tecnologia e inovação, o curso oferece uma formação sólida e humanista, contribuindo com o desenvolvimento dos profissionais. Em laboratórios de última geração, os alunos executam atividades práticas de acordo com os propósitos da indústria 4.0. A realização de projetos interdisciplinares e de extensão, com o acompanhamento de um corpo docente com ampla experiência no mercado, é outro diferencial. Com foco no projeto de vida e carreira, oferecemos a melhor estrutura para que nossos alunos ampliem seus horizontes. O sucesso pode acontecer do seu jeito. Venha para o UniBH!